Corou? O negócio do squad lá dando o 4, corou? Acho que eu passei um ou dois níveis ali. Eu tava na galinha essa época. É louco, mano. Eu queria ter... Ter jogado essa época aí, mano. As cara fizeram a boa. É, Gabriel. Tu fez, né? Pô, só aí, ó. Já são 500 coroas ali. 400, 500 coroas. O cara ganhar? Pô. O cara dá um salto, mano. E pra ganhar 400, 500 coroas, meu irmão, se não for num modo muito fácil, o cara tem que jogar a vida, velho. Vai tempo. Ô, louco. Vai rápido, hein? Mano, tem que acertar esse mergulhinho, tá? Também não atira isso no mergulho, velho. Olha! Passei. Nossa, cambaleando, mas passei. Meu Deus, esse cara tá mais chapuletado. Já tá com a parte de baixo do lobo já, Gabriel? Cara, o lobo é legal, velho. É legal, mas... Sei lá, velho. Prefiro a galinha. É muito bonito. Cara, uma skin que eu fiquei... P da vida que eu não peguei, mano. Eles não deram, mano. Foi o Cavaleiro Negro, velho. Joguei o beta lá. Fiz os negócios, as pesquisas lá, que eles... Mas... Não veio pra mim. Ah, tu tá já no GK, Gabriel? Ah, você tá dizendo que era naquela época, né? É, brabo, hein, GK? Agora a busca é do... Das outras skins, né, Gabriel? Tem a do dragão e tem uma outra lá, né? Ah, aquela outra é sem graça. Pela verdade... Esse dragão dourado também não acha bonito, não, velho. É, tô ligado, tô ligado. Entendi, ô, Gabriel. É, naquela época lá, né? Top, velho. Essa parada aí das quatro coroas, velho. Vocês lembram qual season que era? Eu fiquei um bom tempo sem jogar, mano. É... Foi na season 6. A última, da penúltima. Caraca, velho. Pior que eu não lembro, mano. Eu devo tá... Acho que eu tava... Tava zoado aí, mano. Tava de cama, eu acho. Foi em dezembro. Dezembro do ano passado. Eu fiquei um bom tempo aí, mano. Zoado. Gladiador dourado inteiro. É. É, cara. Essas douradas teria que ser tudo dourado, mano. Que nem o dragão ali. Se fosse tudo dourado, mano. Ele ficaria bonito, mano. Mas colocaram uma barriga zoada lá, mano. Aquele outro... A parte de baixo é pedra. Igual a do passe? Do passe, né? É igualzinho. Pois é. Isso aí eu não entendi também, mano. Tipo, é muita coroa. Acho que umas 300 pra tu seguir essa... Essa parte de baixo. Umas 500 pra parte de cima. Muito zoado. Não faz... Não faz sentido, né? Vai ficar com uma... Igual a do passe. Duas... Duas uvas e um morango. Sai morto. Duas uvas e um morango. Eita garfa aqui. Eita peixe. Já caiu? Eu fui sorteado. Já caiu na minha cabeça já a uva. Duas uvas. Três bananas. É isso. Você vê? Três uvas. Três uvas. Não. Três uvas. Então é quatro bananas. Quatro bananas. É quatro bananas e três uvas. O pessoal vai morrer um monte aqui. Quanto banana e três uvas. Três uvas e quatro bananas. Três uvas e quatro bananas. Foi um monte, velho. Essa banana aí é... Três uvas e quatro bananas. Às vezes fica uma pulando no alto, né? Três coco. Três coco. Dois alfaces ali. E uma banana. Três alfaces. É esse. Três coco. Dois alfaces. E uma banana. Três coco. Acho que foi um monte. Matei dois agora. Uma versão. Eu acho que eu matei dois também. Fiquei no piso errado e pulei na última hora. Os bonecos que estavam comigo foi de base. Prova em grupo? Sei lá. Na última nem teve prova em grupo, né? Foi bom. Isso, Maria. Eu torcer pro time não ser morto. Caraca, velho. O Mab tá desde ontem fazendo live, velho. Meu Deus. Olha, já pique. Olha só, velho. A cavariação ali em cima. Eu não lembro de ter visto. Você é nova pra mim? Eu já tinha visto. Uma plataforma? Uma plataforma? Um monte de pilha sobrando aqui. Eu só largo a pilha no começo. Merda. Nossa, nosso time é muito ruim. A gente passar vai ser muita sorte. A gente tá na frente. Mas tá apertado. É uma pilha aqui no começo. Meu Deus do céu. Eu não consigo subir. Hum, tá perigoso. Hum, vai cair a casa. Meu Deus. Olha isso, velho. O pessoal tinha esquecido lá de cima. Perdeu tempo de salvar. Olha isso, mano. Esse dia eu ganhei o mesmo estilo por dois pontos, velho. Oh! Tu vem se afinar agora? Vai fora. Cara, eu tenho que... Não é possível, velho, que eu tomar bloco de novo, velho. Três vezes eu morri no bloco, velho. Fica longe do povo. Ah, mas os caras vêm pra cima de mim? Eu tento, mas os caras vêm pra cima. Tem que fazer exercício físico com esse meu boneco aqui, velho. Porque não... Não ganhei tão jogo de corpo. Bora lá. Não ganhei tão jogo de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Dois noobs ali. É nóis. Boa time. Boa time. Boa. Boa. Ai ai. Que massa. Boa. Agora deu bom hein. Boa. 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 Boa.